Não consigo compartilhar uma publicação do feed nos stories do Instagram. Nesse vídeo tutorial, vamos te ensinar passo a passo como fazer e conseguir resolver esse problema. Antes, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho, selecionando a opção todas. E também, não esqueça de deixar o seu like. Se você está procurando aquela opção de compartilhar um post nos stories, que aparecia quando clicamos nesse ícone do aviãozinho em uma publicação no feed, mas sumiu após atualizações, para conseguir compartilhar os posts nos seus stories e resolver esse problema, faça o seguinte. Se você já está na publicação em seu perfil, toque aqui à esquerda a parte inferior, nesse ícone de uma casa, para voltar à linha do tempo de sua conta. Agora, toque aqui na parte superior, nesse ícone de mais. Por padrão, ele vai abrir as opções para uma nova publicação no feed. Na parte inferior, você vai deslizar esse menuzinho flutuante para a esquerda e selecionar a opção story. Ela vai ficar assim com o nome destacado e essas opções aqui à esquerda. Agora, depois de selecionar story, toque aqui à esquerda nesse ícone da letra A maiúscula e minúscula, para criar uma publicação de texto. Em seguida, toque na parte superior, nesse ícone de uma figurinha com essa borda dobrada. Aqui na lista de figurinhas dos stories, procure pela opção Recompartilhar. Observe que ela está aqui, bem próxima à enquete. Ou você pode digitar apenas as letras RE na caixa de pesquisa e ela será listada aqui. E depois de encontrar, toque sobre ela. Nessa tela seguinte, ela vai exibir essa pequena janela Adicione ao seu story. E informa que você pode recompartilhar publicações que você viu, salvou ou publicou recentemente. Portanto, toque em OK. Agora, nessa primeira guia, você tem as publicações mais recentes que você viu em sua linha do tempo. Pode ser as que você postou ou de outros perfis que você viu. Todas elas aparecerão por aqui. Já nessa segunda guia, com esse ícone semelhante a uma bandeirola junina, você tem as publicações em que algum momento você salvou em seu perfil. E nessa terceira guia, com esse ícone de uma grade, você tem todas as publicações do seu perfil, tanto posts no feed como vídeos do Heroes, postados por você. Como eu queria compartilhar essa estrela, que é uma publicação do meu feed, vou tocar nela para selecionar. O mesmo você vai fazer. Procurar a publicação que quer compartilhar e tocar sobre ela. Agora, depois de fazer isso, observe que a publicação já aparece aqui nos stories para ser compartilhada. É só tocar nessa opção à esquerda parte inferior, seu stories, para compartilhar ou no botão enviar para. E escolher se quer apenas compartilhar nos stories ou enviar para mais alguém. Como eu quero compartilhar apenas nos stories, vou tocar no botão compartilhar e em seguida no botão concluir aqui na parte inferior da tela. Pronto. A publicação do feed foi compartilhada nos stories da mesma forma que funcionava aquela função. Se acessarmos agora os stories, observe que ela aparece normalmente aqui compartilhada. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e conferir outros vídeos com dicas e tutoriais.